Vem Maria, morde de novo Tá sendo tremida Não sei o que tá acontecendo Gostaram? Vem Maria Aqui ó, morde pra uxa ver Morde pra uxa ver Só as pernas da Raquel Tá tremendo Eu acho que é o que tem que fazer A menina que tá tremendo É De perto A boca né É a boi É o boi da Maria Vou rodar em todos os tirtos De novo Gente que absurdo Mostrar isso pro pai dela Ela é A boi da Maria Eu chegar lá Tá tremendo Maria Maria, de novo Se conseguiu sair Peraí, peraí Agora que ele praticou Morde o bolo pra uxa de novo De novo, vai Ela foi pra mim? Agora sim Agora de novo, de novo Mais uma vez, vai Vai, olhando pra uxa Olha pra uxa Olha pra uxa Olha pra uxa Vai Olha pra uxa Olha pra uxa